Mas já ouviu o que eu disse? Eu ouvi, Sassá. O padre de Tangará, o padre novo, ele é muito meu amigo. A gente pode conversar com ele, marcar direitinho, pra acertar direitinho, pra marcar o dia do nosso casamento. Sassá. Sassá. Você é maravilhoso. Sassá, você é uma pessoa muito especial, muito querida. Eu, eu me encantei por você. Eu me encantei por você desde a primeira vez que eu te vi. Quando você me contou lá na escola, lá na sala de aula, como é que você tinha adquirido esse, esse seu apelido de Sassá Mutema. Pra viver, foi preciso montar tema, montar tema, montar tema, montar tema, ficou Mutema. Botei a mata do desemboque. Nossa Senhora do desemboque, do Santíssimo Sacramento. Sassá. Você é lindo. É lindo. Não foi por acaso que essa cidade inteira escolheu você pra herói. Não foi por acaso que lançaram teu nome como candidato a prefeito. Não é por acaso que as pessoas depositam todas as esperanças delas em cima de você. Eu sei, eu sei. Todo mundo gosta muito de mim, tem carinho de mim, quer me ajudar. Mas, nós dois tá longe, né? Não, assim, que tá longe. Assim, que a senhora é a professora e eu, o analfabeto. Você não é o analfabeto. Não. Eu sei. Sassá. Você, você é muito belo na sua beleza, na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de lidar com as pessoas e com a natureza. Você é um sábio. É. É o sábio da roça, né? Eu sou o sábio da roça. E a senhora é a professora de todos os livros que eu ainda não li. Sassá. Senhora. Eu queria poder dizer... Não. Eu... Não. Não fala nada, não. Não. Não fala, não. Eu gosto muito de você. Me perdoa. Me perdoa. Eu amava como amar um sonhador Sem saber por quê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece, não Eu amava como amava um pescador E se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como se o meu o mar Eu amava como man Eu amava como minhas Eu amava como me perdoa. Eu amava com o mar Eu amava o dia